Todo mundo tá ganhando muito dinheiro com um novo jogo do Subway Surfers que dá dinheiro chamado Subway Money, onde vários influenciadores vêm divulgando e ganhando dinheiro. Onde você supostamente pode ganhar dinheiro apenas jogando aquele bom e velho Subway Surfers que eu tenho certeza que você conhece e claro, jogou muito quando você era mais novo. E tem muita influencer falando por aí que tá ganhando 5, 7, 8 mil reais por mês somente com esse jogo, que é o que muita gente tem falado por aí na internet. Agora que eles também falam que existe um bug secreto na plataforma que pode fazer você ganhar muito mais dinheiro apenas jogando esse Subway Money. Bom, pelo menos é isso que todo mundo tá falando por aí na internet. Mas nesse vídeo eu finalmente resolvi testar esse jogo aqui do Subway Money e eu vou te ver lá agora se realmente é possível ganhar dinheiro ou não com ele. Então fica comigo até o final. Então vamos lá galera, ao vivo e à cor estamos aqui agora, vamos testar o novo jogo aí do Subway Surfers que tá apagando aqui no caso o Subway Money. E olha só que interessante, eu entrei aqui pra gente poder jogar, tá? Eu entrei em um desses links aí que o pessoal fica divulgando. E olha só, eu acabei encontrando outros jogos também, tá? Tem o Jetpack de O'Ride, que é aquele joguinho lá do Jetpack que fica voando. Temos aqui também o Pac-Man, gente, o Pac-Man é clássico demais, tá? Temos também aqui também o Templar Run, que possivelmente também tá apagando. E temos aqui o Candy Crush Saga. E olha só, muito em breve teremos o jogo do Mario e também teremos aqui o jogo do Angry Birds e também do Fruit Ninja. Ó, vou falar um negócio pra você, Fruit Ninja, eu era craque quando jogava. Então, ó, já vou pedir pra você deixar aqui o seu like, porque se esse vídeo aqui bater 3 mil likes, eu faço uma parte 2 testando aqui o jogo do Pac-Man que também fala o que tá apagando. Mas vamos aqui no Subway Surf. Primeira coisa, vamos fazer um teste gratuito, porque eu não tô a fim de perder meu dinheiro logo de cara, né? Porque eu acho que é isso que vai acontecer. Epa, eu não tô mais te vendo botando vintão. Cadê você? Cadê você na plataforma nova? Mas vamos ver aqui, tá? Olha só, corra pra ganhar. Colete todas as maneras possíveis e é melhor não deixar o guarda te pegar. Fica a dica. Vamos testar então. Jogo gratuito. Aperte pra começar a ganhar. Vamos lá. Caraca, nem ferrando. Ah, não. Caraca, é gozinho. Caraca, galera, que desenha, cara. Caraca. Que irado. Olha lá, olha o saldo subindo. Já ganhei 30 conto. Aparentemente, né? Ganhei 30 reais. A meta é 16, ó. Vamos lá. Ó, ó, ó. O pai é craque, hein? O pai é craque, né? A escola era o 01. Ó, ó. Ó, ó. Essa aqui é só quem sabe, ó. Essa aqui é só quem sabe, ó. Beleza. Tamo indo, ó. Vamos bater sem conto ali, hein? Olha só. Cadê o guarda? O guarda não veio, não? Tá pra trás, já. Passamos o guardinha pra trás. Ó o drible do Ronaldinho, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Peraí, 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 peraí. Fui querer zoar, me ferrei aqui, cara. Fui dar um drible do Ronaldinho. Sem ser o Ronaldinho, não deu certo, não. E aqui tem que prestar atenção, né? Ixi. Ai, tomei. Tomei, 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 tomei. Vamos bater 100 reais. Vamos bater 100 reais. Lembrando que a gente tá jogando um modo teste. Tá? Ai, droga. Droga. Ó, mas olha só, ele falou. Essa foi quase. Não se frustre. Você superou 100% dos usuários que jogaram na rodada grátis. Isso mostra o quanto você tá na frente. Que tal tentar novamente jogando uma pra valer? Vamos jogar uma pra valer, galera? Vamos então? Olha só. Não tem segredo. É o Subway Surf que supostamente tá pagando, tá? Então, eu vou colocar aqui uma graninha pra gente poder jogar e a gente ver de fato se é golpe ou não. E claro, antes de colocar, eu vou pedir pra você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, porque essa série de golpes, vocês estão curtindo demais. E claro, se bater meia, vai ter parte 2 aqui pra vocês testando um outro jogo também, tá? Então vamos lá depositar uma grana. Beleza, galera? Pelo bem do entretenimento, eu coloquei aqui 100 reais na plataforma. Ian, vai voltar ao 100? Cara, eu tenho certeza que não vai voltar ao 100. Mas o importante é que a gente tá aqui pelo entretenimento. E olha que interessante. Na hora da gente jogar, ele fala assim, ó. Corra pra ganhar. Colete todas as moedas possíveis e é melhor não deixar o guarda te pegar. Hashtag fica a dica. Vamos testar então? Vamos começar com o valor de entrada? A gente colocou 100 reais. Vamos começar então com 10? Eu acho que eu não sou tão ruim assim pra gente perder, né? Vamos lá. Vamos clicar aqui em correr. Valor máximo pra aposta é 5. Ah, não pode colocar tudo. Beleza, vamos colocar 5 reais então. Beleza, eu coloquei 5. Beleza, vamos lá. Opa. A meta é 8. Vamos lá. Opa. Beleza. Ô, mas tá de sacanagem? Que isso? Ô, ô, sem zoeiro. O jogo tá acelerado. Não, não tô zoando, galera. O jogo tá acelerado. Papo reto. Caraca, o jogo ele tá acelerado. E pior, tá? É que eu não tô conseguindo acompanhar muito bem, mas... Cada moeda vale por 2 ou 3. Não é 1 pra 1. Tá? Não é 1 pra 1. Detalhe. Ou seja, não é igual ao... Tá, beleza. Vamos lá, ó. Pelo que eu já vi aqui. O jogo ele é mais acelerado. Não é igual ao modo gratuito, tá? De verdade. Eu tô jogando aqui no meu MacBook. E a setinha aqui é já meio complicado, porque o MacBook não é gamer. Mas, enfim. Ele tá difícil pra jogar. Ele tá difícil. Esse modo aqui que a gente colocou a grana, que a gente apostou 5 reais. Ele tá difícil, tá? Parece que o jogo tá mais rápido. Eu senti aqui, cara. Do nada, vem o trem também fechando na esquerda. E detalhe. É que eu não consegui prestar muita atenção, mas cada moeda não é igual tava antes não, tá? Não é 1 real não. Agora parece que é 2,3 centavos por moeda. Então, realmente, não é igual aparece no gratuito. Vamos pintar de novo aqui? Vamos colocar 5 reais de novo? Vou ficar de olho agora, hein? Agora vai, hein? Vamos tentar bater uma metinha pra gente poder colocar. Vai. Vamos lá, ó. Aqui. Foi. A meta é 8 reais e 5. Então, possivelmente, por eu ter perdido, né? Possivelmente, por eu ter perdido, já foi pro escambau. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ó. Tocou, homem. Ah, agora eu peguei o jeito. Agora eu peguei o jeito do game. Agora você não esquece. Não vou nem falar. Ó, dobro de moedinha. Ai, tomei. Ai, tomei. Tá muito rápido. Tá muito rápido, cara. Tá muito rápido, galera. Tá muito rápido. Não tô zoando. Tá muito rápido. Parece que quando você vai se aproximando da meta... Ah lá, cara. Olha isso. Tá maluco? Eu tô sentindo que quando eu tô me aproximando da meta... Ele vai lá e já tá impedindo, ó. Ele não deixa continuar. Caramba, que bizarro, velho. Bizarro. Ó. Vamos tentar bater essa meta. Pra que a gente consegue? Acho que por falta de habilidade a gente... Eita. Calma, peraí. Acho que a gente... Olha isso. Olha isso. Tá muito... Galera, tá muito acelerado, cara. É engraçado, né? Porque os caras agora... Eles querem colocar o jogo em nostalgia, tipo Subway Surf, Angry Birds, enfim... É... Dando a entender que vai ganhar dinheiro, né? Só que não é real, né, gente? Você sabe que eu não acredito nesse tipo de coisa. Tô jogando aqui pra prevenir a sua pele. Pra você não... Eu comentei um erro financeiro de perder no jogo e perder dinheiro também. Pô, olha isso. Ai, caramba. Ó, vamos jogar aqui de novo. Terceira rodada. Vamos testar aqui. Vamos testar aqui. Terceira rodada. Vamos lá. Beleza. Vamos bater aqui a meta. Opa. Metinha, metinha, metinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Vamos, vamos, vamos. Nossa. Nossa, esse aqui era resenha antigamente, hein, galera? Esse aqui era resenha antigamente. Mas de fato, ó. Percebe que a moedinha... Editor, coloca pra mim na tela. Que agora eu não tô sem prestar atenção, mas... Coloca pra mim na tela quanto cada moedinha tá rendendo, tá? Coloca pra gente aqui na tela. Porque no modo gratuito é uma coisa. Agora no modo que a gente aposta é outra. E sempre que eu tô apostando, eu tô perdendo dinheiro, né? Porque como eu não tô recuperando, né? Então seria basicamente... Você aposta cinco pra voltar três reais, basicamente, né? Ó, agora vai a meta, ó. Caraca, vamos bater a meta. Vamos bater a meta. Vamos bater a meta. Ó, falta pouquinho. Beleza. Vamos bater a meta. Pra ficar bonito pro vídeo. Pra ficar bonito pro vídeo. Ó, de... Caraca. Gente. Juro. Juro por Deus. Juro por... Juro por Deus. Ficou muito rápido. Juro por... Vocês viram? VAR. Chama o VAR. Editor, chama o VAR agora. Ele ficou muito rápido. Não deu nem tempo de clicar. E detalhe, pra eu clicar, eu tenho que arrastar o mouse. Pra clicar, eu tenho que... Como é que eu vou arrastar o mouse no meio de uma gameplay frenética? Insano. Como é que eu vou fazer? Não tem como. Como é que eu vou fazer isso? Não tem como, cara. Que loucura, gente. Que loucura mesmo, cara. Que loucura. Que loucura. Vamos tentar aqui de novo mais uma vez? É que eu só tô perdendo dinheiro com isso. Mas se a gente bater uma meta uma vez, a gente pode dobrar a meta. Certo? A Dilma falava isso antigamente, pelo menos. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Mas vamos fazer aqui agora. Vamos lá. 8,75. Vamos lá. 8,75. Agora vai. Agora vai. Eu vou deixar aqui na tela, ó. Pra gente poder só clicar ali quando for a meta, ó. Eu deixei o mouse ali. Quando for a meta, a gente faz aqui. Tá? Vamos lá. Opa. Muito bem. Muito bem. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Suave na nave. Suave na nave. Cara, eu lembro que eu jogava isso aqui quando eu era criança. Lá na minha escola, a gente tinha... Era loucura, né? A gente tinha um intervalo lá. E quando lançou esse jogo, acho que foi em 2013 que lançou. 2013, 2012. Cara, a gente fazia competição. Levava dinheiro pra escola. Quem fazia mais. Eu era muito bom nesse jogo, tá? Eu era muito bom nesse joguinho aqui antigamente. Até porque ele é mais fácil pra jogar pelo celular do que no computador, né? O computador não é muito bom de jogar, não. Caralho, eu sou um... Meu Deus do céu. Vamos fazer aqui um teste? Fazer um teste AB. Por quê? Porque eu quero mostrar isso aqui pra você, ó. Olha só, gente. Coloquei aqui 80 conto, voltou 20. Ai, caramba. Vamos aqui jogar então de novo? Mas eu quero fazer um teste grátis. Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês a diferença da moeda, pra vocês verem o que eu tô falando. Porque tem uma diferença do modo gratuito pro modo pago. Olha só. Olha lá. Olha lá o que eu falei. Vocês viram? Talento. Talento jogo. Não é coisa da minha cabeça. Olha lá. Talento jogo. Olha lá. A gente bateu a meta em 200 quilometragem ali. Sei lá o que é aquilo ali. Olha lá. Vamos lá. Vamos jogar uma pra valer. Agora vamos voltar aqui. Vamos jogar uma pra valer pra vocês verem. Será que se eu trocar a mão ali fica mais fácil? Vamos ver. Ó, percebe. A gente tava ganhando 50 centavos na moeda. Ó, ó. É mesmo, ó. Ele é mais acelerado. É, acho que é um centavo, cara. É, cada moeda é um centavo. Olha que loucura, galera. Caramba, os caras enganaram certinho. Então eles aumentam a velocidade do jogo. Eles deixam o jogo um pouco mais difícil da gente conseguir jogar. E, consequentemente, ele dá menos moedas. Porque é pra ser impossível pra você. Essa vai ser a minha melhor figarice. Até porque pra você conseguir sacar, tem que meter o mouse aqui na esquerda. Olha lá. Tem que meter o mouse ali na direita. Então se tu não ficar esperto, tu perde dinheiro isso aqui. Vamos lá ver. A caixinha nem fez efeito, ó. Caraca, galera. Esse aqui é... Joguinho criminoso, hein? Sujar a imagem do Subway Surf. Ah, droga. Perdi. Então, ó. Veredito aqui. Vou jogar mais uma vez. Mas o que a gente já sabe até agora é o seguinte. No modo gratuito. Tá? No modo gratuito aqui desse jogo. Você ganha 50 centavos por moeda. Dinheiro fictício. O jogo, ele é lento. É pra dar a sessão de ganho pra você. E depois, tu realmente coloca a tua grana. E aí, você já viu como é que é. Cada moeda é praticamente um centavo. Então, é basicamente difícil. É muito impossível de você conseguir sacar e ter esse lucro. Até porque, tem que movimentar aqui certinho. O jogo tá muito rápido. Então, tem que ter uma coordenação motora do caramba. Tem que ser o flash pra conseguir tirar essa grana. Ó, vamos tentar de novo. Vamos colocar 5 reais aqui agora. Que vai ser a última. Senão, se eu ficar colocando 5, 5, 5, 5, a gente só vai perder dinheiro aqui nesse jogo. E a gente tem o saldo pra gastar nos outros também. No próximo vídeo, se você bater a meta. Então, já deixa aqui o seu like. Então, vamos lá aqui. Veredito é agora, hein, galera. Agora, vamos bater a meta? Vamos fechar com chave de ouro. A gente já bateu a meta uma vez. A gente sacou? Não. Não, a gente não sacou. Mas, a gente consegue. Tá tudo aqui no mindset. Só querer. Vamos aqui, então. Olha as botinhas. As botinhas dele, ó. Rapaz, eu achava que antigamente o pessoal, né, teve aquela fase dos jogos NFTs. Quem lembra, sabe? E tinha muito golpe com o jogo NFT também, né? O jogo NFT era engraçado. Porque ele pegava, ele copiava jogos. Da nossa infância. E fazia a gente ganhar dinheiro. Muitos deles pagavam. Mas a igreja não era a pirâmide. Agora não. Agora, literalmente, os caras estão clonando os jogos que são da nossa infância. Daqui a pouco vai ter um Minion Rush. Talvez não, né? Porque tem a questão de direitos. Mas, daqui a pouco vai ter um Minion Rush, talvez. E aí, vai ser o Minion Rush que paga. Imagina, que loucura. O Minion Rush que paga. Vai ser muito louco. Olha lá. Onde que isso existe no Subway Surf, cara? Onde que tu vai no caminho e ele fica preso, mano? Então, gente. Ó. Volta aqui pra mim, editor. Subway Money. Subway Pay. Ele tem vários nomes diferentes. Mas o jogo, ele não funciona. Você consegue jogar nele. Ele realmente... Você consegue fazer ali uma gameplay, mas ele não vai te dar dinheiro porque é praticamente impossível você conseguir bater aquela sua meta. Até porque o que você ganha no jogo gratuito, que é o free que você faz, é muito diferente do quando você aposta. Então, quando você chega, por exemplo, e coloca valendo, coloca o seu dinheiro lá, o jogo, ele vai mais rápido, que é pra você errar. O jogo, ele começa a te dar algumas programações pra você perder sua grana. E a cada grana que você vai lá e coloca, 5 reais, 2, 1 real, você perde. Você só recupera se você bate a meta. Só que pra você bater a meta, na hora você tem que ser rato de clicar o mouse ali e conseguir tirar. Ou seja, galera, eles só dificultam ainda mais a sua retirada do jogo por si só. E eu fico pensando, pô, se pra bater a meta e clicar pra tirar o dinheiro já é difícil, imagina pra sacar aqui na plataforma. Que inclusive, né, se a gente parar pra ver aqui na tela, vamos mostrar aqui o nome, mas só tem o depositar por ali. Então, gente, veredito aqui, tá? Subway Money, ele não funciona. Ele não vai te dar dinheiro, tá? Os influenciadores estão divulgando isso aqui. É, a gente sabe que isso aqui é uma verdadeira piada por si só. Inclusive, é interessante porque esse jogo, ele ficou popular por conta que a gente tinha vários influenciadores divulgando. Por exemplo, Neymar, Anitta, Virginia. Só que, na real, era um deepfake. Ou seja, era uma inteligência artificial que clonava o rosto deles. E, basicamente, colocava ali um anúncio do Subway Money, do Subway Fake, que seja. E ficava divulgando, inclusive, até sem matéria no Fantástico sobre isso, tá? Então, gente, Subway Money não funciona. Esse jogo aqui, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Então, esquece essa merda, porque, como você sabe, não existe dinheiro fácil e nem dinheiro rápido. E, claro, eu sei que vocês estão gostando dessa série aqui no canal. Então, deixa aqui o seu like. Vamos bater aqui a nossa meta pra eu trazer a parte 2 e jogar aqui o jogo do Pac-Man junto com vocês, beleza? E quando eu te perguntar, hein, onde você aprendeu isso? É só dizer que segue o Reinvestidor. E quando eu te perdi, eu sei que você aprendeu isso. Obrigado.